Devanta, Gi! Gi! Beijinha! Tira! Fica em pé! Fique em pé para levantar. Com enfado. levanta para dançar levanta levanta posso apertar esse botão? levanta fofa levanta fofa levanta fofa levanta fofa não saio mais de casa enquanto ele não vem confesso que fiquei vidrado no neném de noite no meu sonho quando eu mudo olha o neném levanta fica em pé para dançar maravilhosa não vai pegar na plantinha porque ela chora viu fofa Gigi plantinha chora não lija e aí e aí Oh, Manila Ligia, 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 te amo, maravilhosa Não, plantinha chora, foco Digia, tchau, Ligia, fofa, maravilhosa Ligia, 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 dá uma piscadinha Filhinha, a plantinha chora, dá uma piscadinha, foco Ligia, 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 não, fofa, a plantinha chora Bijinha Bijinha Fofa Fofa Ô mamãe Gigi Pisca pra mamãe Saúde, deixa eu aqui Saúde, saúde Saúde Saúde, mãe Gigi Fofa Bijinha Não Faz o mostrinho que fez Ele já associou Ele viu a câmera e já fez Só que agora não faz mais Faz o mostrinho que fez Levanta Levanta Maravilhosa, levanta Maravilhosa, levanta O bebê já vai falar de novo Desça Desça De repente a gente vai crescer Encontrei, quero me transformar Sem horário pra ter que comer Todo mundo pode respeitar Eu sempre vou dar um trono Vou levar a parte Fico santo Minha mamãe é tão legal Levanta, Gi E eu me abençoar que ter Como um monstro todo sem parar Todos dizem que eu sou o bebê Nós pensamos em amor Levanta 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 pra dançar Levanta 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 Não, Gi, você é rosa, não pode mexer, não. Não, Lixinha, não come. Vai dançar. Lixinha, não come.